E aí, quando a gente reduz a lógica dos direitos humanos ao sistema penitenciário, você acaba enviesando o discurso e impossibilitando uma conversa saudável. Falando sobre o nosso sistema carcerário. E qual foi a solução, na linha daquilo que eu estava falando para vocês, qual foi a solução dada a essa população que nunca foi aproveitada pelo Estado, diga-se assim, quando eles perdem determinada função econômica, quando eles não servem ao Estado, qual é a única política pública designada a essas pessoas? Um encarceramento. Então, quando percebes que uma pessoa não serve ao mercado de trabalho, quando tem até o título que a gente fala, vagabundo, uma palavra pesada, de certa forma, quando você fala, olha, se você não trabalha, você não serve ao Estado, então, consequentemente, seu espaço é na cadeia. Então, a noção de que a vadiagem, o vagabundo, é alguém que não presta ao Estado. E aí, o que vem acontecendo? A gente vem, desde a década de 90, aumentando cada vez mais a nossa taxa de aprisionamento, o que significa, a cada 100 mil habitantes, a gente vem subindo o número de pessoas presas. Então, e a gente vem percebendo, isso vem resolvendo o problema da criminalidade no Brasil? Não. Mais gente presa não significa redução na criminalidade. Pelo contrário, significa que o nosso país está doente. Quanto mais a gente prende o nosso cidadão, que não é incluído nos direitos de cidadania, e acha que vai resolver, para que eu possa viver melhor aqui fora, aquelas pessoas têm que sofrer mais lá dentro, essa é uma política que já mostrou que ela é errada e que ela não traz resultados. Então, qual seria a resposta? A resposta seria a inclusão nos direitos de cidadania, que significa a inclusão nos direitos humanos. Não existe democracia sem direitos humanos. São conceitos que você não consegue separar. Por que você não consegue separar? Democracia não significa meramente a vontade da maioria. Não é o que a maioria deseja. Porque, vamos imaginar, a maioria azul deseja matar a maioria de cor roxa. Consequentemente, 93% é a favor, 7% é contra, que são os roxos. Consequentemente, não é porque a maioria decide que a minoria deve morrer que isso vai acontecer. Então, a democracia significa garantir esse mínimo necessário de cidadania, porque sem cidadão não se faz democracia. Eu preciso garantir os direitos humanos, porque direitos humanos garantem cidadania, e através da cidadania e do cidadão eu faço a democracia. Sem direitos humanos e sem cidadania, a democracia fica sujeita à demagogia, fica sujeita ao populismo.